E agora o nosso quadro Top Culinária. E após, mais tucunarias com jigue lá no Rio Itapará, na Amazônia. E vem tucunaria grande, hein? Top Culinária Pesca Dinâmica. Olá amigos, eu sou o Chef Taíco e nesse Top Culinária aqui no Armazém da Maria, hoje nós vamos fazer um novo corte de carne. Um recorte diferenciado de bovino precoce. Da paleta é o Iron Flat. E para acompanhar essa carne, essa carne que é extremamente macia, nós vamos fazer dois molhos. O molho barbecue, que é o molho agridoce. E o outro molho deglacê. E aí, já apresentar para vocês. Ingredientes. Uma peça de carne Iron Flat em torno de 800 gramas. E um ramo de alecrim. Isso é para a carne. Ingredientes do primeiro molho. 100 gramas de açúcar mascavo. 200 ml de polpa grossa de tomate. 100 ml de vinagre. Uma colher de chá de páprica picante. Duas colheres de molho inglês. Ingredientes do segundo molho. 500 ml de vinho branco seco. Dois tablés de caldo de carne. 100 gramas de manteiga. 200 ml de água. Com uma colher de sobremesa de amido de milho. Modo de preparo. Em uma frigideira grande, coloca o alecrim e espera esquentar. Grelha o Iron Flat de um lado até que comece a transpirar. Vire e grelhe até que transpire novamente. Salpique sal. Abaixe o fogo e deixe descansar por dois minutos. Molho 1. O molho barbecue. A base de açúcar mascavo. Páprica picante. Molho inglês. E um pouco de vinagre para fazer o equilíbrio agridoce. Misture bem todos os ingredientes. Até obter um molho de consistência pastosa. Para o molho número 2. Molho de glacê. Nós vamos soltar o fundo da panela. Um vinho branco seco. Adiciona caldo de carne. Um pouquinho de manteiga. Novamente. Misture os ingredientes. Coloque na panela. E mexa até ferver. Esse top culinária é um oferecimento do Armazém da Maria. E do Big Novilho Precoce. Uma empresa do grupo Big Frango. Fazendo ótimas carnes para todos vocês. Armazém da Maria. Direto mais barato. Direto mais barato. Olha o peixe bravo. Olha o peixe bravo. Olha o açuzão agora. Peguei um açuzão. Açuzão bonito. Vem pra cá. Nossa, não vai pro pau não. Mas que cavalo. Olha, é negociado, amigos. É negociado. Outro peixe bonito lá no gig. Olha, tem peixe nessa faixa. Esse peso aí, ó. Lindo peixe. Ele tá com as pintas de parque também. Mas tá mais um pouco... Não tá tão escuro que nem o outro. Linda pegada. Nossa. Nossa senhora. Que peixão lindo. Vem, animal. Sapateia, guri. Olha, tá se fazendo de coitado. Quer ver? Quer ver? Espia aí. Quer ver a porrada que ele vai dar? Cadê? Aí, foi. Nossa. Que cavalo. A força aqui dentro no gig é brincadeira, amigos. O rio tá um pouquinho cheio. Negócio assim. Quando o rio tá um pouquinho... Ele tá baixando mais cheio do que embaixo. O peixe tá nervoso ainda. Olha aí. Olha aqui. Olha, soltou o gig na tirada dele. Na tirada dele. O outro tava nessa coloração opaca, só que tava um pouco mais escuro. Mas olha o padrão do peixe. Monstro, hein? Bonito, bonito. No gig. Vamos soltar com todo o gás ainda. Vamos lá. Rapidinho, hein? Vai. Aí, ó o bichão. Vai armar lá, ó. Lindaço, hein? Tá, vai. Pode ir. Vai, safado. Vamos ver se o nosso gig tá legal e vamos de novo ali, ó. Deu o resultado. Olha aí, ó. Aqui é o seguinte. O outro já tinha dado uma... Uma abridinha, amigos. Olha, o anzol tá aberto. Eu não vou correr o risco de pegar um peixe grande e depois ficar se lamentando. Depois que abriu duas vezes o anzol, pode esquecer que a resistência foi pro vinagre. Top informativo Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Curso de Pesca. Aqui realmente você aprende a pescar. Se você ainda não pesca com iscas artificiais ou já pesca e não tá tendo sucesso em sua pescaria, sabe o que você tem que fazer? Participar do nosso curso Pesca Dinâmica com Iscas Artificiais. Dia 4, nós daremos um curso na Pesquitos. São duas noites de aulas teóricas e um dia inteirinho lá no Vale Verde, onde você irá aprender a trabalhar as iscas, usar carretilha corretamente, fazer nós, enfim. É um curso completo. Nós temos mais de 2 mil alunos formados e todos tendo sucesso em pescaria. Então não perca tempo, economize dinheiro, participe desse curso. Por que você vai economizar dinheiro? Você vai aprender a comprar o material certo. Não vai cair no papo de vendedor de material de pesca. Ok, pessoal? Nós daremos as dicas certas pra você comprar o material de pesca certo. Nós daremos várias dicas pra você ter sucesso na pescaria e quem sabe realizar uma pescaria como esta que o Johnny está realizando. Então ligue para Pesquitos no telefone 327-858-48 e reserve sua vaga. Olha o peixe. Peixe grande. Peixe bom. De novo um gig. Lá embaixo. Rapaz, que cacetada que ele deu. Animal. Olha os padrão de peixe que sai aqui. Isso é técnica, amigos. Uma dica importante aí. Tipo de local, nível do rio e gig. Mas entrou que travou, minha linha. Olha aí. Olha a pintura desse assuzão. Olha que beleza. Que lindo o peixe. Olha o olho dele vermelho. Já um peixe de bom tamanho pra nós fazer uma brincadeira. Que paulada que tu deu, guri. Como tá gordo. Olha a cara do bicho. A cara do açu. Ele é um pau. Olha ali. Safado. Que lindo o peixe todo dia pra você. Só quem não pesca. Só quem não pesca. Só quem não pesca não tem tempo pra viver. Pesca dinâmica. Olha o peixão. Daqui o peixe. Pesca dinâmica. Esse aqui não é. Que lindo o peixe. Pesca dinâmica. Daqui o peixe. Tô sentindo ele no pau raspando. Mas sai daí. Sai daí. Aqui com a gente. Cuidar da natureza é importante pra sua mente. Tá saindo. Saiu. Subiu. Se não é o maior, é o mais brabo. Dá um resinho no motor elétrico aí. Que eu peguei o pai dos bichos no giga aqui agora. Isso aí. Agora é só administrar aqui. Brabo esse peixe. Brabo. Ele tá ali embaixo. Tem uma galhada. Eles ficam no meio da galhada. Eu sentia isso que ia cair no fundo agora. Eu bati no fundo. Quando bateu no fundo que eu dei um toque. Eu deixei ela descer de novo. Ele entrou. Eu já tive que ir várias vezes ali. Olha o tamanho desse peixe, amigos. É um tucunaré do boné virado, animal. Olha só o tamanho dessa criança. Se não fosse o maior, era o mais forte. É o maior mesmo. No giga do boné virado. Vamos tirar essa criança da água aí agora. Nossa! Olha o tamanho dessa fera. Que belo peixe. Vamos tirar o giga aqui. Olha o giga aqui. Céu da boca. Outra coisa que faz diferença, amigos. Gig de material natural é muito mais eficiente do que material sintético. Dá uma olhada no tamanho dessa criança aí. Eita! Que belo! Tô com o narézão. Tô com o naré sul aqui. Do Itaparaó. Olha o olho dele vermelho. Vamos soltar ele aqui agora, amigos. Aí, ó. Pedi pro nosso amigo que ia chegar aqui pertinho na margem, ó. Que nós estamos pescando ele no rio, no canal. E aqui tem piranha, sabe? Então, mas se bem que a gente fica com o peixe muito pouco fora d'água, ó. Olha como ele tá com o narézinho. Então eu solto aqui, ó. Ele vai pra margem aqui, vai descansar lá. Olha essa nadadeira dorsal dele, que linda aqui, ó. Olha a grossura do bicho aqui, ó. Olha a espessura, ó. Olha aí. Dá tchau pros amigos de casa lá. Tchau! Água que é teu lugar. Vai, animal! Eu desvirei o boné pra mim fazer uma foto. Porque esse é do boné virado. Olha o peixe bom. Foi pro pau. Tem que tirar do pau. Oh, peixe bom mesmo. Mas eu tiro do pau. Mas ele sai, sim. Eu sou um jique. Peixe bom mesmo. Peixe bom. Estamos tirando ele. Olha que peixe bonito. Ô, pacã! Coisa linda. Tá vendo? Ele foi pagalhado. Só não perdi ele, porque é um jique. Conzol só na boca. Brabo. Num jique briga bem mais, né? Pra vocês verem a eficiência do negócio. Olha o tamanho dessa criança. Que belo pacão, hein? Olha a bocona do bicho. Por que que vocês não querem hélice? Por que que não querem hélice? Então nós vamos encerrar o programa. Agradecer a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Não é à toa que o Pesca Dinâmica é o melhor programa de pesca do Brasil, sim. E com mais audiência. E nós vamos ter promoção daqui pra frente, gente. E pra participar das promoções, você tem que se cadastrar lá no Twitter. Nós temos dois Twitter. Um do programa, que é o arroba pesca dinâmica. E tem o Twitter do curso, que é arroba cpesca dinâmica. Quando nós começamos há poucos dias com o Twitter, nós vamos lançar uma promoção. Onde nós sortearemos vários materiais de pesca, iscas, varas, carretilhas, pescarias comigo aqui no Pesca Dinâmica, cursos de pesca e muito mais. E não esqueça de visitar o nosso site. Está bombando, gente. Inclusive, você pode assistir simultaneamente na televisão aqui na Band e também no site do nosso programa. Até a semana que vem com mais pescarias sensacionais e dicas de pesca pra você. Obrigado. Oferecimento Armazém da Maria. Direto mais barato. Centro Cerâmico Destro. Distribuindo confiança. Aqua Forte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e de prevenção contra incêndio. China Sunset. O melhor da gastronomia oriental. E WD-40. Você sempre tem onde usar.